O Young Link era uma verdadeira sensação da internet. Afinal, não era pra menos. Ele era o único capaz de juntar doses de ousadia e sanidade como poucos. Seus vídeos, que o mostravam realizando acrobacias aterrorizantes em cima de edifícios altos, eram virais, alcançando milhões de visualizações. Com isso, Wu planejava se casar com a sua namorada. Ele tinha um projeto para isso e só precisaria realizar uma façã especialmente perigosa no arranha-céu. Enquanto estava pendurado na veirada de um prédio de 62 andares no centro da China, ele tentou executar as suas famosas flexões. Sempre muito confiante, acostumado a se pendurar no parapeito dos edifícios, Wu só não planejou uma coisa. O que fazer caso perdesse o equilíbrio? Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Agora, você está no placebo. O Yung-Ning era um entusiasta da escalada. Ele conquistou sua fama como o primeiro hoftopper da China, um rótulo para caçadores de emoção que realizam acrobacias ousadas no topo de edifícios altos. Os vídeos de Yung-Ning enfatizavam acrobacias especialmente perigosas em alturas aparentemente impossíveis de escalar. O jovem fazia flexões e abdominais pendurado em edifícios altos, escalando ao longo de vigas estreitas e dava cambalhotas, fazendo paradas de mão com um braço só, perto da borda de diversas estruturas. O mais chocante de tudo isso é que a prática era feita sem nenhum equipamento de segurança. Às vezes ele aparecia sozinho, em outras uma câmera o gravava, enquanto testemunhas atordoadas o olhavam atônitos. Em 2017, Yung-Ning postou mais de 500 videoclipes e transmissões ao vivo de seus shows em telhados de Huxan, uma popular plataforma chinesa. Parte de sua motivação era por conta de seu vício por adrenalina. Mas o maior influenciador disso tudo era o retorno financeiro que ele obtinha ao praticar esses atos. Mas fora de suas travessuras ousadas, Yung-Ning era apenas um jovem normal de vinte e poucos anos procurando se estabelecer. De acordo com a sua família, o alpinista se preparava para casar com a sua namorada de longa data. Infelizmente, o casal nunca chegou ao altar. Em 8 de novembro de 2017, Yung-Ning se preparou para seu desafio mais ousado. A cobertura do Iyan Hua Center em Shagsha, capital da província chinesa de Hunan. Mas ao contrário de suas acrobacias anteriores, esse desafio em particular provou ser mortal em todos os sentidos. Fazendo uma de suas acrobacias habituais, o plup, que consistia em tentar se puxar para cima enquanto se balançava bem alto acima do solo, Wu de repente encontrou dificuldade em voltar para o prédio. Depois de 15 segundos agonizantes, Yung-Ning perdeu o controle e mergulhou cerca de 15 metros em direção ao solo. Seu corpo foi mais tarde encontrado em um terraço por um limpador de janelas. O mais terrível ainda foi que os momentos finais de sua vida foram capturados por sua câmera, que foi configurada para gravar sua façanha. A queda fatal só foi divulgada depois que seus fãs começaram a questionar a sua ausência das redes sociais. Sua trágica morte foi confirmada por sua namorada cerca de um mês após o fato, quando a notícia de que Wu havia morrido durante uma de suas acrobacias começou a circular. Logo após a confirmação, o vídeo assustador de sua morte explodiu na internet. Enquanto isso, os meios de comunicação locais relataram que Wu Yung-Ning havia tentado a façanha para ganhar dinheiro, que aparentemente foi oferecido como recompensa em um concurso. A namorada dele, Jin Jin, confirmou que iria pedir a mão dela em casamento dois dias depois da escalada. Ela contou que Wu daria parte do dinheiro que ganhava subindo em prédios para a família dela. A outra seria investida na festa de casamento. Autoridades chinesas descartaram sabotagem, como foi especulado nas redes sociais. Wu era tão habilidoso que os fãs não conseguiam acreditar que ele pudesse perder a vida fazendo suas arriscadíssimas acrobacias. As autoridades locais descreveram o caso como um acidente. Wu fez mais de 217 transmissões de suas acrobacias sobre prédios e lugares altos. Para chegar ao topo dos prédios, Wu bolava estratégias clandestinas. No dia de sua morte, ele subiu de elevador até o 44º andar. Nesse ponto, só hóspedes do Hotel Grande Riach, que funciona ali, podem subir. Jin Jin contou que ele burlou a segurança do hotel e conseguiu escalar até o local de onde fez a sua trágica filmagem. Jung Ning começou sua carreira como figurante em filmes, mas logo se descobriu escalando prédios e divulgando vídeos virais. Como começou a ganhar dinheiro com isso, passou a se arriscar mais. Segundo a namorada, ele também ajudava sua família com o que recebia dos vídeos. Os fãs já desconfiavam de que algo poderia estar errado, já que ele não estava postando mais nas redes sociais por um mês. Nos últimos dez meses, passou a escalar os principais arranha-céus da China. Além de subir nos edifícios, fazia acrobacias na beira do topo dos prédios. Chegou a escalar e brincar numa passarela construída a mil metros de altura. Ele havia sido criticado em várias ocasiões por causa dos perigos excessivos que aceitava enfrentar. Porém, somente a morte conseguiu parar o homem-aranha chinês. Chegou a escalar. Chegou a escala. Chegou a escalar.